A proporcionalidade não é uma obrigação, é uma possibilidade. E como houve a quebra da proporcionalidade para a presidência, isso, obviamente, acirrou os ânimos na casa e quebrou-se a proporcionalidade na presidência. O natural, entre aspas, é que isso fosse mantido para as comissões. Eu estou defendendo que a gente, nas comissões, faça um entendimento com todos os partidos dentro da possibilidade, como está no regimento, de fazermos a proporcionalidade possível.